Amigo, vou fazer mais um vídeo, se quando o vídeo de hoje, que eu passei um bom tempo sem gravar vídeo pra nós Olha o que eu acabei de fazer, um pudim e leite condensado Tá bem amarelinho, mas amarelinho porque eu vou ver a capira, viu? Agora eu vou fazer uma opção nova Nesse vídeo apareceu, os pessoal conversando aí, porque minha mãe tá aqui com o meu irmão ali conversando, tá bom? De cenoura média Baixar um pouco, peraí Aí a Rita tá fazendo um Eu quero, peraí Baixar um pouquinho pra vocês verem O espaço aqui é pequeno Três horas eu vou colocar nesse pouco Vou quebrar ele aqui na panela Pra mim, ver se tá bom Ó E ela tá com o meu Como eu falei pra vocês, vai parecer que o pessoal conversando, é mesmo? Minha irmã tá aqui Deixar pra gravar, quando eu sair embora, ia demorar pra cair no canal Hoje eu não tô tirando a pele, porque eu bati muito bem Quem? Quem? Tu é? Um Deixar pra um Tá na metade aí Vou lá tudo Vou lá tudo no ouvido Tira nem queipira Porque quando as galinhas começam a botar aqui, é a dança de ouro Eu vou colocar aqui Vou pegar o copo Eu tenho o que? O nome do telefone do é? Eu não tenho não É que eu pego o Juvenal O que ele tem Vou colocar um copo Vou colocar um copo de leite Pra dar um saco Não, 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 não Não, não Não, não Não É De quem? De quem? Corte de leite Você viu o compreendo? O que ele tem que ver lá? Dois, senhor Dois, senhor Dois, senhor Dois, senhor Vou colocar aqui Tá bom? Vim, vim Mãe falou que não é pra colocar muito Coloca um copo Se não der Eu vou pegar mais A mãe não quer A mãe não quer ter açúcar Porque ela é diabética Eu vou bater E bota um gorinho Vou colocar também Meio copo de olho Meio copo americano Tu tem bom da Raimunda? Você vai cantar? Eu tenho Agora eu não posso Eu gosto de gravar minhas vezes À noite Porque todo mundo dormindo Vou colocar Tu não pode falar Colher Mais três colheres Duas colheres Só quente Não, vai ficar mais um pouco doce Colher generosa Agora eu vou bater Agora eu vou bater Mas vai bater Eu tô só botando aqui Minha mãe tá conversando Já bati a outra torcina lá Pronto Acabou confusando Acabou confusando Acabou confusando Acabou confusando Se não eu tô fazendo Aqui Salada Peraí com folha Porque se não Vamos bichar Pois é mãe Peraí que eu tô gravando Agora eu vou peneirar aqui a farinha Esse negócio tá do lado dela Peraí Isso Peneirar Colocar nos copos Passando rápido Tô medindo não Depois eu vou ver o tanto Olha, é porque tem um monte de coisinha Minha récorda Estou empenarando Vou pegar aqui minha colher Peguei minha fria aqui Agora eu tô mexendo aqui Aí eu vou ventando a areia Ela tinha mais de meio pacote Qualquer coisa Porque eu já tinha feito um pouco Um outro pouco Essa farinha aqui Ela é um fermento Não precisa colocar Me pernil Pó royal Pó fermento Permitinho Se tiver pronto a massa Eu volto Olha, meus amigos A massa ficou pronta Vou colocar aqui Quando tiver prontinho Eu volto Um jogo de tiro Olha Hum A história é essa não Vou dar uma pausa aqui Que ela tá parando Vou fazer uma calda Já não falta de margarina Meia colher Já meia caixinha O leite começar Já acaba de sepremer aqui Eu volto Colocar quatro colheres de chocolate Vou colocar uma potinha de leite Pra ajudar a mexer Tá? Tá? Não, vai Quatro leites Quando tiver prontinho Eu volto Olha, meus amigos Agora eu vou pôr a calda Que eu fiz Tá bem grossa Tá bastante Apesar de mais de espalhar Aqui eu volto Tá? Olha, meus amigos Ah, meus granulados Só tá um pouquinho Deixa eu ver aqui Já dá um pouco aqui Mas até Um pouco Ah, dá Só pra dar um charme Tá quente Tá quente, hein, tá? Ah, sujei a minha pano de prato Não tem pra vir lá Tá bem molinho Ó, meus amigos Mas tá lindo Eu não vou cortar Porque eu quero gravar Chega um minutinho Com o Instagram Tá bom? Quero gravar um pouquinho Lá com o Instagram Pra botar lá também Pelo menos um minuto Quero te agradecer Que Deus abençoe vocês E vocês dão aquele joinha No canal Escreve aí embaixo Comentário Se você gostou Dessa receitinha Escreve no canal Tá bom? Beijo no coração De cada um